Conseguiu uma bela vitória em cima da equipe do São Paulo no Morumbi, eu digo bela vitória porque ganhar do São Paulo no Morumbi é um belo resultado, mas não foi uma bela atuação do Internacional, não foi uma vitória folgada em cima do São Paulo, longe disso. O Internacional fez 1x0, uma jogada rápida do Pedro Henrique, que deixou o Maurício na frente do gol para concluir, uma assistência do Pedro Henrique, aliás, ele puxa a jogada rápida pelos flancos, pelo meio, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, é sempre ele. Ou faz gol, ele dá assistência, não pode sair do time, o Wanderson não tocou na bola. O Wanderson talvez tenha baixado o astral, porque o Pedro Henrique está jogando muito e é titular e eu ouço o dia inteiro e eu assisto, eu leio o dia inteiro, dia de jogo do Internacional. Tem uma dúvida, Mano Menezes, Pedro Henrique ou Wanderson? Não pode. O Pedro Henrique para o Wanderson é uma diferença imensa. Ele saiu no segundo tempo e o alemão saiu também, é um jogador batalhador, batalhador, prende a bola, faz o pivô, apanha muito durante o jogo. Os dois saem, o Internacional cai. O Romero, esse que entrou no lugar do alemão, é muito ruim. Ele não fez nada até hoje no Internacional, mesma coisa que o David. Mas o David, pelo menos hoje, não entrou. Agora, o Romero teve cara a cara com o goleiro e deu um trax, mais um chutezinho, que eu vou te contar, nem na vagem a gente não vê. Então, tem que deixar o alemão que é brigador, que tem fome de acertar, né? Apanha e não reclama. E o Pedro Henrique, que é o jogador que cria tudo. Aí, a escapada do Internacional, né? É o jogador Pedro Henrique. E depois, saiu o Alain Patrick também. Tem que entrar o Tyson, jogador de velocidade. Entraram dois guris, né? E aí, o São Paulo cresceu muito, principalmente depois da entrada do Patrick, que perigou sempre o gol, né? Do Kehler, que aliás, que goleiro, hein? Que goleiro o Kehler do Internacional. Fez belas defesas, personalidade. Sai sempre com muita segurança, o que dá gosto da gente ver, né? Ele sai e pula mais alto que todo mundo e segura firme. A bola, claro, que escapou esses dias, né? Mas é um baita de um goleiro. Que personalidade, um goleirão do Internacional. O Inter é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tem 70 pontos. Corinthians e Fluminense. Fluminense em terceiro lugar. Corinthians em quarto. Teriam que vencer as duas partidas para chegar ao mesmo número de pontos do Internacional, mesmo que o Inter perca para o Palmeiras. Lembrando, então, que dificilmente o Inter perde essa vice-liderança e essa grana para os cofres do Internacional. Parabéns, torcida colorada! Aquele abraço, aquele abraço. Feito! 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 Obrigado.